Pois bem, Alex William, meu querido amigo, dá uma focada nesse canudinho. Olha, gente, que coisa deliciosa. Tá com fome, Alex? Meu Deus do céu. Didi, tá com fome, Didi? Mostra ali o Didi, Micael. Ó o Didi, tá com fome? Sim ou não, Didi? Olha lá pro Micael e responde, mais ou menos. É, foca o Alex ali, o Micael. Alex, meu querido, com fome, pouca fome, bastante fome, é? Então vamos focar o Micael agora, aparece lá. Micael, querido, você tá com cara de quem tá com fome, Micael. Tá amarelo de fome, tá até com a blusa amarela de fome. Didi, tá com fome? Gente, ninguém almoçou nesse estúdio? Ninguém almoçou hoje? Tá, então tá bom, então nós vamos comer. Hum, a panela tava ligada. Nossa, tava ligada a panela. Tava ligada, panela. Tava ligada. Tá, vamos lá, super simples, tá? Azeite, um pouquinho de azeite. Um pouco de alho paladar triturado. Branquinho, branquinho, branquinho. Aí na sequência, já coloca carne moída. Essa carne que a gente tá usando moída aqui é o patinho. Por que o patinho? Vou te explicar. Porque ele tem gordura, ele tem bem menos gordura do que as demais carnes, tá bom, querido? Então usa o patinho que tem menos gordura. Na sequência, você vai temperar. Tempera com o quê? Lua, oliveira, azeitona, sem caroço, fatiada. Dois tabletinhos de caldo de carne. E é exatamente porque eu coloquei os tabletos de caldo de carne que eu não vou usar sal. Teoricamente, você já deve ter feito essa receita, não é verdade? Assim como você já deve ter feito a receita do brigadeirão que eu acabei de te ensinar. Mas eu quero que você adapte as receitas que você normalmente faz na sua casa com algum toque mais saudável, com algum toque diferente, algum toque que você possa reduzir a gordura ou reduzir a quantidade de calorias e assim por diante. Entende? Geralmente, as pessoas colocam uma quantidade de óleo absurda pra refogar a carne e também o alho. Isso é desnecessário. Coloca um pouquinho só de óleo ou um pouquinho só de azeite. Entende? Aí, como eu não vou usar sal, eu tô usando um tabletinho de caldo de carne. Se eu colocar o tablete de caldo de carne e mais o sal, a minha receita vai ficar com uma quantidade de sódio muito grande e isso não faz bem pra sua pressão alta. Entende? Se você tiver pressão alta aí. Tá? Aí você deixa refogar, refogar. Depois que ela estiver bem refogadinha, você acrescenta um pouquinho de farinha. E daí, só pra ela ficar mais juntinha e você conseguir colocar dentro dos canudinhos aqui. Certo? Entendeu? E daí, vem cá, Lidy, mexe aqui pra mim. E daí tá pronto os seus canudinhos. É uma receita simples. Claro que é simples. Você já deve ter feito. Mas vai, eu quero que você cozinhe pensando nesses detalhes. Pera aí, será que eu preciso mesmo dessa quantidade de óleo que eu tô usando? Preciso mesmo colocar tudo isso de sal que eu tô usando? Pensa, minha amiga. Chega aqui, vem cá. Vem aqui. Vem cá. Você promete pra mim? Você vai começar a pensar mais na hora de você preparar a sua receita. O seu arroz, o seu dia a dia. Não precisa tudo isso de sal que você coloca, nem tudo isso de óleo. Entendeu? O seu feijãozinho não precisa você fritar tanta coisa pra dar o sabor no feijão. Diminui as quantidades, tá? E aí você ganha mais saúde, ganha mais qualidade de vida. E fica tão delicioso quanto. Não é, Lidy? Fica tão delicioso quanto. Ó. Fica de virar o joinha. E outra coisa, né? Esse canudinho já é frito, né, gente? Não é mesmo? Essa massa folhada já é frita aqui. Pra que que eu vou colocar o tanto de sal aqui, um monte de óleo aqui, se eu já tenho a quantidade de caloria alta aqui? Então tem que balancear, tá? Combinado assim? Tá bom? Tá bom? De virar o joinha, ó. E bem mais saudade, tá?